MÚSICA 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 Você aprende no Saber Direito desta semana sobre o direito de família. O advogado especialista no tema, Robson Neves, te apresenta as novidades da matéria. Fala sobre alinação parental, guarda, alimentos e muito mais. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, voltamos então para a continuidade do nosso curso. Eu sou Robson Neves Filho, advogado, e a partir de agora nós vamos falar sobre a situação referente à união estável. Não é mais novo para ninguém que hoje se reconhece também como entidade familiar, principalmente pela jurisprudência no Brasil, a união que ocorre entre pessoas que não sejam casadas ou pessoas que até mesmo não sejam do mesmo sexo. Então, é comum hoje, já é uma situação muito conhecida e o debate agora se gira em torno dos efeitos que a união estável poderia sofrer em relação aos mesmos efeitos que o casamento sofre. A gente já tem conhecimento e já há enormes e inúmeros debates sobre a situação de que na união estável as pessoas precisam ter uma relação semelhante, vamos dizer assim, semelhante a quem quer estar casado. Então, por exemplo, muitas das vezes um mero namoro não quer dizer que a pessoa já esteja em união estável. É preciso ter naquele relacionamento uma exposição, uma situação em que o casal ele realmente defina para a sociedade, ele demonstre para a sociedade que ele tem intenção de constituir ou se constitui em família. Basta só ter a intenção. Está constituída uma família. Então, é comum quando você observa qualquer casal definindo isso nas atitudes do dia a dia. Então, por exemplo, alguém que esteja em uma festa e demonstre que está com aquela pessoa como a gente conhece, quer dizer, aquela é a namorada, aquela é o namorado, aquela é a quem eu estou esposando, aquela é a quem eu estou esposando como minha companheira ou meu companheiro ou enfim, como for, é uma demonstração muito inequívoca do que é estar em união estável. Isso acontece muito também quando a reiteração dos atos ocorrendo no dia a dia de um casal comum como todos. Ou seja, se apresentam para a sociedade como moradores de uma mesma residência, mesmo que não estivessem como moradores de uma mesma residência, mas com a intenção de constituir família, que é essa situação do dia a dia. Muitas vezes elas se apresentam apenas como pessoas que pareçam só namorar, mas estão vivendo dentro da intimidade deles uma vida tipicamente conjugal, tipicamente de quem está constituindo família. Nós estamos constituindo uma relação estável, uma relação que se assemelha e que se define como família, até na visão da própria Constituição Federal, então por isso a união estável está, no nosso sentido, propensa a ser reconhecida como uma entidade familiar quando o casal se encontra dessa maneira. Demorou um pouco, aqui no Brasil mesmo, demorou um pouco para que se definisse possível o reconhecimento dessa união estável entre homem e mulher, já era difícil entre homem e mulher. Essa história, na verdade, ela é muito longa, ela é muito longa. A situação de se viver como um casal, vamos dizer assim, mas ainda não está se configurando como família, é muito raro, é muito raro. Normalmente, mesmo em casas separadas, até mesmo em situações de convivência aparentemente mínima, para a sociedade, nós ainda vamos estar diante de uma pretensão de se constituir família. Mas, o que é interessante destacar, é que a história disso tudo começou, a gente chamava antigamente do concubinato, aonde vem essa união estável? Ela era muito vista, vamos dizer assim, naquelas situações em que, principalmente na época em que existiam os desquitados, até antes de 1977, quando veio a lei do divórcio, em que, muitas vezes, as pessoas não podiam casar no papel, porque já eram desquitadas, não podia haver um segundo casamento. E, com isso, passavam a viver juntas, muitas vezes, como a gente comumente vê um casal, homem e mulher, e, com isso, começou a surgir a questão de serem companheiros, se isso era uma sociedade de fato ou não, se isso era regulado por que tipo de lei, e o que regulava esse tipo de união? A jurisprudência, na época, pacificava que se tratava de uma união de sociedade de fato. Então, pelo Código Civil, a sociedade de fato, aquela que qualquer pessoa se une com outra para poder explorar um negócio, por exemplo, era tida como possível de substanciar, de subsumir essa situação das pessoas à sociedade de fato. Tanto que era possível, naquela época, se cogitar de partilha de bens adquiridos na constância dessa sociedade de fato. Isso foi evoluindo, evoluiu bastante. Em 1996, houve uma modificação legislativa, na qual se começou a reconhecer entre homem e mulher, legalmente, o que seria uma união estável. Adivindo muito desse exemplo que a gente deu. Mas, existiam outras situações, já agora, sem ser só entre homem e mulher, mas homem com homem, mulher com mulher, ou seja, as pessoas do mesmo sexo. Nessa oportunidade, a legislação em si não tinha evoluído, e a própria Constituição levou um tempo para ser interpretada a respeito dessa possibilidade, mas foi, e definiu-se que, tanto em relação com homem e mulher, é possível ter uma entidade familiar, como é possível ter uma entidade que se assemelha bastante à entidade familiar, só não é ainda escrito na lei que isso seja uma entidade familiar, mas é uma entidade protegida juridicamente, como é o casamento, que acabou gerando a possibilidade daquela união estável de homem e mulher também ser aplicada para esse tipo de situação, quando o casal é formado por duas pessoas do mesmo sexo. Então, a verdade é que hoje a gente tem, com tranquilidade, sem nenhum tipo de, no Brasil, sem nenhum tipo de problema, o casamento entre homem e mulher, como sempre foi, a união estável entre homem e mulher também, como sempre foi, e agora também a união estável entre homens e entre mulheres, pessoas do mesmo sexo. Então, a coisa se difundiu, chegou a todos nós, atingiu todas as pretensas ou possíveis e imagináveis situações de relacionamento amoroso e, a partir dele, se pode, ainda que seja do mesmo sexo, se criar uma entidade familiar, tanto que se pode até ter filho, adotado que seja, ou não, quando se trata de pessoas do mesmo sexo. Mas, muito bem, o que foi, vamos dizer assim, a maior celema que surgiu depois de toda essa definição, tanto da legislação, como da jurisprudência e da aceitação social também. Na verdade, o histórico e a evolução disso tudo gerou, nessas situações, a possibilidade de isso ser até registrado. Não é? Quer dizer, a união estável hoje é reconhecida no corpo civil, sabe-se o que é, já expliquei aqui o conceito quando a gente começou a aula. Mas, isso também foi levado para as pessoas do mesmo sexo. E mais, foi levado até para aquelas situações que eu cheguei a referir, do concubinato, que foi a primeira união estável entre homem e mulher. Mas, aí depois veio o que a gente chamava de concubinato impróprio, ou seja, aquele que a pessoa casada tinha um relacionamento equivalente à união estável fora do casamento. Reconhece-se ou não se reconhece-se aquilo também como os efeitos que tem para o casamento, como tem para a união estável. Hoje também há precedentes, há decisões, não são poucas, em que é possível e se reconhece com facilidade que uma antiga concubina imprópria, como se falava, pode ser reconhecido como uma união estável e concorrer, vamos dizer assim, com o casamento e com a união estável. Os dois passam a ser instituições que existem para aquela pessoa que está usufruindo daquela situação. Nesse ponto, nesse ponto da união estável e a concomitância com o casamento, é preciso ter dois cuidados. Como tem que ter com o namoro, porque nem todo namoro é união estável, é preciso ter essa explicitude de esposar alguém como esposa, de esposar alguém como esposo. Eu esposo essa pessoa porque essa pessoa é quem eu quero que esteja do meu lado para construir família, para termos filhos, etc. No namoro, nem sempre isso está presente, é óbvio. O namoro ainda é o início, é uma possibilidade de. Então é preciso tomar muito cuidado quando se chega a um namoro longo, um namoro de muitos anos. Porque não importa, eu já falei uma ou duas vezes, não importa que não estejam vivendo nas mesmas casas. Elas podem ser hoje casadas no papel e por isso tenham que viver no mesmo habitar. Não é uma obrigação mais para fazer valer o casamento ou o casamento ter seu reconhecimento. O que acontece também com a união estável. Muito bem, então o que a gente estava dizendo a respeito da união estável é tomar cuidado que, quando é concomitante com o casamento, cuidar para não confundir ainda com o amante ou o amante. Esses dois, que são pouco falados, até pelas circunstâncias que normalmente as coisas acontecem, mas esses não têm, em princípio, os mesmos, a relação dos amantes, não têm os mesmos caracteres que têm uma união estável e um casamento com o concomitante. Porque na união estável a pessoa também explora, também define, também demonstra a sua vontade de ter uma relação com aquela pessoa própria de constituir família. Esse é o pressuposto, esse é o pressuposto principal. Então, quando a pessoa tem um amante ou um amante, normalmente não tem esse pressuposto, normalmente não tem essa finalidade, eu não estou exposando aquela pessoa. Aquela pessoa normalmente não aparece com a pessoa socialmente falando, ou se aparece é muito menos explícito. Enfim, falta um requisito de total importância para se definir que, num caso como esse de ter amante, a pessoa amante terá direito, por exemplo, à divisão de bens, enfim, direitos previdenciários, pensões por morte, etc., etc. Como tem, por exemplo, alguém de união estável, por força da jurisprudência, alguém de união estável que esteja pleiteando pós-mortem, numa pensão como essa, união estável com o comitante com o casamento. Então, esse assunto, ele é um assunto que parece simples, mas ele é de uma enormidade razoável a respeito de como isso pode ser reconhecido, como isso pode ser definido. E, uma vez definido que existe, que são essas as regras gerais para isso, e os requisitos são esses que a gente colocou, a gente precisava analisar como é que fica, por exemplo, então, o que é muito comum se discutir numa união estável, seja com o comitante ou não com o casamento, um regime de bem, por exemplo. Que regime de bem será adotado? E quando houver a dissolução, o que acontece com a dissolução da união estável, por exemplo? Então, vamos lá. Regime de bem é igualzinho o casamento. Mesma coisa. Se ninguém falar nada, simples assim. Se ninguém falar nada, simplesmente tem o regime de bem parcial, ou seja, regime de comunhão parcial de bem. Só vai comunicar, só vai dividir, se um dia for separar, ou depois da morte de algum dos dois, onde vai caber a minha ação, se ninguém falou nada, ninguém pactuou de forma diferente. E aí é uma coisa muito importante. Se se quiser, na união estável, não haver comunicação de bem, se precisa fazer um pacto de convivência. O ideal é que até para a união estável, mesmo ela não seja concomitante, em qualquer circunstância, se faça um pacto de convivência. É difícil, é lógico, numa concomitância de casamento e união estável, alguém lá ainda fazer um pacto de união estável. Uma coisa um pouco complicada. Mas, ainda que assim fosse possível, e se conseguisse, o ideal é que se faça esse pacto de convivência, quando se trata de união estável. Porque passa-se a ter, entre o casal, seja ele casal do mesmo sexo ou não, um regime razoável do que vai ser a vida deles nessa área jurídica, de suporte jurídico, de suporte legal. Então, o pacto de convivência é super importante. Ele é um pacto que vai poder atingir uma enormidade de situações. Pode-se definir a questão do regime de bens. Pode-se definir com mais facilidade e deixar escrito onde vão morar. Isso é importante. Pode até morar em casa separada, mas nós temos uma união estável. Pode-se definir para garantir aqueles bens anteriores ao início da união estável, que não se comunicarão nunca. Ou, se adquiridos na constância, ficará para fulano, para ciclano. Enfim, há até um espaço maior do que um pacto antinupcial de casamento. Há um espaço mais propício a maiores detalhes, que a gente não está muito acostumado quando se faz o pacto antinupcial de casamento, que é só escolher o regime de bens. Bom, colocadas todas essas situações, que são bastantes, isso aqui é um volume de discussões que a gente não tem ideia, dá para compreender que tanto a união estável como o casamento, hoje são regimes, são instituições, vamos dizer assim, fico chamando de instituições, muito bem aceitas. No Brasil, então, nem se tem dúvida mais disso. E, com isso, vamos observar se algum dos nossos telespectadores tem alguma pergunta a respeito desse tema. A configuração da união estável, mesmo os companheiros residindo em cidades diferentes? Olha, existe sim a possibilidade. Como a gente estava falando, não importa o requisito que o casamento, às vezes, muito exige, a sociedade exige para o casamento, de residência no mesmo local. Não só pode de cidades diferentes, como até de países diferentes. Conheço casos concretos de que hoje a pessoa tem união estável, o brasileiro vive no Brasil e a esposa vive, a companheira vive na Espanha. E tem toda uma demonstração inequívoca de constituição de família, de mostrar para a sociedade que constitui família, de mostrar, esposar aquela pessoa aonde for, como eu sou esposo de fulana, eu esposo fulana, ou ao contrário. Então, não é incomum, até acontece muito, não importa onde morem. O importante é que queiram esposar, esposem, demonstrem e explicitam para a sociedade essa circunstância, esse requisito. Podem até ter filhos e morar em lugar diferente, em virtude de trabalho. Isso acontece muito hoje, com esse mundo globalizado, nem se fala. Mas, sim, de qualquer maneira, mesmo morando em cidades diferentes, é possível ter a união estável. E, continuando a nossa aula, é importante destacar, a partir de agora, como é que, em cima dessas circunstâncias da união estável, e já visto o pacto de convivência, quando há a dissolvição? É a mesma coisa, né? A gente tem o casamento, você dissolve o casamento, você extingue o casamento via divórcio. Como extinguir, então, a união estável? E se há a impossibilidade de continuar a vida em comum? Evidentemente que isso também já é uma situação já reconhecida e até de razoável solução. Na verdade, não existe o divórcio para a união estável. O que se faz é uma ação na justiça específica de dissolução daquele pacto de união estável. Se tiver o pacto escrito, mais fácil ainda. Se não tiver, é preciso fazer essa ação de dissolução de união estável. Tem uma discussão muito grande, que ainda não está muito resolvida, se a dissolução pode ser feita só no cartório. Isso ainda não se resolveu. Da união estável, porque o casamento hoje, como a gente sabe, o divórcio, pode ser feito no cartório com determinados requisitos. Dentre eles, não ter menor e ser consensual, não pode ser litigioso. Uma vez ocorrendo essas hipóteses, pode ser feito o divórcio no cartório. A união estável, se procura definir mais ou menos a mesma situação para poder acontecer no cartório. Agora, se tiver filho menor, decorrente da união estável, ou por alguma outra razão, efetivamente não vai caber que se faça pelo cartório. Não vai caber. A minha opinião é que, como se trata de uma instituição razoavelmente nova, e ainda com muita discussão pela frente, melhor que se faça através de ação judicial à dissolução da união estável. E o que se pode discutir, até onde se pode ir em uma ação de dissolução de união estável? É a mesma coisa do divórcio. O que a gente tem no divórcio? Quando você faz o divórcio de um casal, normalmente, na ação de divórcio, duas questões são imediatamente tratadas juntas, juntas, no caso, além do próprio divórcio. O divórcio em si declara-se que se encerrou a união do casamento. Ponto. É preciso, se houver patrimônio, definir a meia ação de cada um, dividir o patrimônio e cada um vai ficar com a sua parte. E três, normalmente, se fala sobre a guarda das crianças. Definir a guarda e o regime de confiança que foi objeto na nossa primeira aula. Então, evidentemente, a dissolução da união estável também vai trazer, pode trazer, as dissoluções vão trazer todas essas circunstâncias. A única que é muito difícil ficar no mesmo processo é a questão dos alimentos. É uma questão super, super especializada, é uma questão muito específica, tem um rito específico, tem uma lei só para ela. Então, a gente imagina que os alimentos, normalmente, não são aceitos no bojo de um divórcio. A mesma coisa acontece com a dissolução da união estável. Acaba não sendo aceita no bojo da ação de dissolução de união estável, amigável ou não, a abordagem do tema dos alimentos. Mas, acaba sendo possível a abordagem do tema referente à partilha de bens e guarda e regime de convivência com os filhos. Normalmente, a gente vai encontrar advogados que preferem que se divida os assuntos. Porque o que está acontecendo? O divórcio tem sido, hoje, uma, e vai servir para a união estável também, uma definição muito mais simples de se fazer do que antigamente. Antigamente, para você divorciar, você tinha que provar a culpa do outro. O outro descumpriu com determinados deveres do casamento, como fidelidade, mesmo habitat, cuidado um do outro, enfim. E, depois, se viu que não precisava tanto disso. Era muito difícil, era quase impossível você ficar tendo que fazer esse tipo de prova para fazer um divórcio. Eu acho que a intenção da lei do divórcio, em 1977, era dificultar mesmo o divórcio. Mas, acabou que foi gerando, gerando, gerando jurisprudência e definiu que não se precisava mais buscar um culpado. E, hoje, com a Constituição de 88 para cá, se definiu de vez que o divórcio, ainda mais depois que acabou a separação judicial, com a emenda que foi feita à Constituição, acabou de vez a necessidade de que o divórcio se busque na ação de divórcio, a culpa de um ou de outro para que aquela relação está terminando. Toda essa situação que existia no divórcio, os juízes estão, simplesmente, decretando o divórcio no decorrer do processo e continuam o processo em relação à discussão de bens e de guarda e regime de convivência. Lembrando, os alimentos estão em outra ação. E, aí, muitas das vezes, o processo se encerra sobre aquele assunto, mas ele, fisicamente, continua sobre os outros. Eu tenho exemplos vivos de pouco tempo atrás, agora, pouquíssimo tempo, coisa para a semana passada, retrasada, em que um casal me procurou, que já é o casamento, posterior ao divórcio, daquele que estava no processo do divórcio, o processo ainda está andando, discutindo divisão de bens e a guarda e a convivência com os filhos. Então, a coisa mudou muito. O panorama é muito outro. As facilidades têm aumentado. E, quando a gente vai para a união estável, a gente pode aplicar, e eu não vejo por que não, praticamente todas as mesmas situações. Evidentemente, quando você tem uma união estável com um companheiro ou uma companheira, anos a fio, que sejam 20 anos de união estável, enfim, quanto tempo for, tem de 40 anos, tem de 50, tem de 60, tem de 5, tem de 10, o que for. E tem filhos menores ainda. E tem bens a partilhar. Tem bens a definir a parte de cada um. Tem bens particulares a não comunicar. E aí vai. Nada impede que na união estável sejam adotados os mesmos tipos de ritos e de soluções que no divórcio têm se encontrado. Decreto-se a união estável. Se ela precisa gerar efeitos logo, porque às vezes a pessoa quer casar de novo, ou quer casar com outra pessoa, ou quer a união estável com outra pessoa, enfim, aquilo está decretado e vai se discutir aquilo que se refere, como a gente faz um divórcio, a guarda e a convivência com os filhos. É importante destacar, e isso a união estável precisa ficar bem claro para todo mundo, que o pacto de convivência da união estável, ele, como o do casamento também, mas ele principalmente, que as pessoas confundem, ele não gera, ele não é feito para, eu costumo dizer assim, ele não é feito para a morte. Ele é feito para a vida. O pacto é de convivência. Com a morte, evidentemente, termina a convivência. Então, o pacto de convivência, ele não gera efeitos para o pós-morte de um dos companheiros. E a companheira, o Código Civil é muito claro, ela é herdeira também. Porque o pacto de convivência nunca vai poder tirar a condição da companheira de herdeira. Na verdade, para não ser herdeira, só existiria uma hipótese, que é como no casamento. O regime de bens do casamento ou da união estável foi o de comunhão total de bens. Total de bens. Nessa hipótese, e só nessa hipótese, a esposa ou a companheira não é herdeira. Em todas as outras demais hipóteses, ela é meheira, como todas, e herdeira. Ela vai concorrer com os filhos, com todos os filhos daquela outra pessoa ou do casamento que eles tenham. Então, a união estável gera, e isso é muito importante que fique muito claro, um pacto para a vida. O pós-morte é outra história. A união estável não vai gerar efeitos para o pós-morte. A lei já definiu que mesmo a companheira, hoje a união estável, é herdeira. E também é importante destacar que nessa dissolução, existem pequenos detalhes que não podem ser esquecidos, principalmente quando se refere à união estável. Porque se existem filhos, os alimentos são devidos por aquele que deixa a união estável, ou que, enfim, não vai estar como lar de referência dos filhos. A questão de alimentos persiste em uma relação completamente diversa daquela que foi a entidade familiar da união estável. É diferente. Os alimentos persistem possíveis para os filhos. Agora, se discute muito os alimentos para a companheira. Até uso muito esse termo companheira, porque eu acho que da minha idade, da minha época, antigamente eram as companheiras, ou os companheiros. Mas, a pessoa que está hoje em união estável, ela tem direito a alimentos também. Então, vamos supor, a união estável tem 30, 40 anos de duração. Um dos componentes da união estável, um dos entes, não trabalhou toda essa vida. Apenas se dedicou à família. Há o rompimento, vai haver dissolução. Será que caberia alimentos para essa, como eu chamo, companheira? Claro que vai caber. Volta-se aquela situação dos alimentos de capacidade, necessidade, da pessoa que é maior de idade. Quer dizer, uma pessoa dessa, com certeza, maior de idade, tem necessidades, provavelmente não vai conseguir se colocar no mercado de trabalho novamente, por conta da idade, uma longa duração de união estável, dedicou-se àquilo enquanto só o outro trabalhava. Então, além de ser meira, ou seja, o patrimônio que foi amealhado em todo aquele tempo da união estável, além de ser herdeira, porque isso não é retirado com o pacto de convivência, é impossível, ela ainda vai ter direito aos alimentos se for necessário, se houver necessidade. Acontece muito também quando uma pessoa dessa, por conta da idade, está doente, não vai nunca conseguir se recolocar ou se colocar pela primeira vez no mercado de trabalho, acaba que são fixados alimentos para que ela possa ter uma vida digna, mesmo sem aquela união. Agora, existe uma modernidade muito grande em relação aos relacionamentos amorosos pelo mundo afora. Então, hoje em dia, não é incomum encontrarmos pessoas que relacionam-se dentre mais pessoas, não só um casal, homem-homem, mulher-mulher, homem-mulher. Muitas vezes há pessoas que se reúnem para uma convivência em que tem duas ou três pessoas de um sexo e uma de outro, ou ao contrário, é o que hoje muitos estão definindo como poliamor. Mas eu faço uma diferença, e eu acho importante a gente começar a discutir um pouquinho disso, porque isso é uma tendência que todos os entendidos desse assunto falam, que é uma tendência do relacionamento humano para o futuro. Não sei se é, mas partindo desse pressuposto que possa ser uma tendência, toda a situação do poliamor precisa ser bem descrita. Há requisitos para isso. Evidentemente que não tem requisitos legais. O que nós temos requisitos legais é do casamento e da união estável, e juízes prudenciais, mas esse do poliamor não há requisitos legais. O que se está definindo, conforme os fatos sociais vêm se apresentando, são pessoas que têm essa facilidade, ou essa possibilidade de estarem em convivência igual a união estável, ou igual a um casamento, ou pretensamente igual a eles, convivendo como marido e mulher, ou como casal, ou como a intenção de constituir família. Esse assunto é um tanto quanto ainda novo, ele tem requisitos que precisam ser considerados, que não é um poliamor, não quer dizer que se junte e se viva a qualquer maneira, nenhum sabendo, outro não sabendo, não. É uma família, se reúne, expõe a situação para todo mundo, a sociedade sabe que eles são casados entre si, lá da maneira deles, eles vivem assim cotidianamente, todos trabalham, vamos dizer assim, estou dando um exemplo, todos trabalham, todos têm suas vidas, têm seus filhos, podem ter filhos entre si, obviamente, e isso aí vem se constituindo numa situação em que está se procurando ainda a maneira pela qual isso pode ser reconhecido como uma entidade familiar, como é a união estável, como é o casamento, como era e sempre foi o casamento. Para isso, é preciso que se defina um apanhado de coisas, de requisitos, que eu selecionei alguns apenas, que entendo eu necessários, no mínimo, para que se isso possa vir um dia a ser reconhecido como uma entidade familiar ou alguma coisa protegida, como é a união estável e é o casamento. Evidentemente que esse assunto ainda é muito polêmico, muito perplexo, mas está na mesa, está na pauta, ele existe. Então, exposto tudo isso, vamos passar para verificar se existe ainda alguma pergunta dos nossos telespectadores a serem respondidas, se possível, através aqui da nossa aula. Como funciona o regime de bens no caso do poliamor? Pois é, isso ainda é uma coisa sem regra, ainda não se definiu legalmente como é que se poderia estabelecer para o poliamor um regime de bens. Partindo do pressuposto que fosse possível, que tudo estivesse, vamos supor, legalizado, creio eu que os três regimes serão possíveis, só que entre mais de duas pessoas. Quer dizer, os bens que forem adquiridos na constância do relacionamento dessa natureza dividirão entre os três, será um esforço que todos os três ou quatro, enfim, quantos forem, estiverem naquele relacionamento amealharem como bens, entendeu? Então, é o comunhão parcial de bens. Existiria o comunhão universal, ou seja, todos os bens que foram adquiridos após a convivência, como os que foram adquiridos antes por qualquer deles, não são bens particulares, não vão ficar para cada um, vão se misturar no monte morro, como a gente fala, e vão ser divididos entre eles, ou o separação total. Qualquer bem adquirido na constância daquela convivência, qualquer aquisição, ela será objeto de não divisão, cada um vai ter o seu, conforme o seu esforço e a sua aquisição. Mas isso ainda é, vamos dizer assim, uma suposição minha, ainda não há regra para isso, mas imagino que os três tipos de regimes que nós temos, vão ser passíveis de caber na relação com o poliamor. Mas, ainda seria interessante a gente traçar mais algumas considerações, no que diz respeito a essa questão toda da união estável, quando a gente vai se referir à herança e o pacto de convivência. Nós já chegamos a dizer aqui, o pacto é de convivência, ele é de vida. Mas, até que ponto poderia a companheira que assim foi mantida por um bom tempo, ou o companheiro que assim foi mantido por um bom tempo, concomitante a um casamento daquele outro companheiro, como é que seria e como é que poderia haver a demonstração inequívoca de que aquela situação ocorreu e vai refletir em herança, e vai refletir em meação e toda essa situação, quando há, por exemplo, a morte de um deles, como eu falei. Isso ainda também é uma celeuma. No Brasil é muito comum a gente encontrar, não é pouco comum, casais que tiveram relacionamentos estáveis, uma união estável, como a gente já definiu, longa, tão longa quanto o casamento em outro estado. Isso é muito comum. E a gente já observou com frequência que nessas situações, muitas vezes a família daquele que faleceu, lá do outro estado, sequer sabia que a outra existia, ou sequer sabia que a pessoa tinha até outros filhos em outra união estável, em uma união estável concomitante a um casamento. Esse é o que dá a maior celeuma hoje a respeito dessa situação. Então, geram-se processos judiciais enormes, normalmente se discutindo patrimônio, exatamente porque não se tem na definição da união estável qual era o regime de casamento, não fez pacto de convivência na união estável, só tinha um casamento. E aí a pessoa acaba, aquele que na união estável ficou desamparado, tendo que buscar o reconhecimento da união estável em juízo, tendo que buscar a divisão dos bens que foram amealhados no decorrer da própria união estável. Muitas vezes nessa união estável, como se construiu família? Se comprou casa, se comprou automóvel, às vezes se investiu, se comprou terrenos, enfim, tudo pode ter sido feito. Basta um barraquinho, já é um bem. Então, e às vezes esse bem é tão importante para a pessoa que fica, porque é a sobrevivência dela. E aí a família que estava no outro estado, que sequer sabia que existia lá na filial dessa pessoa, vamos dizer assim, em outro estado, essa outra família, passa a requerer como bem passível de entrar no Monte Morro da divisão deles lá, porque estava no nome da pessoa que faleceu, aqueles bens, só que prejudicando evidentemente alguém que foi realmente a companheira dele naquele ambiente, naquele estado, naquele local, naquela cidade, município que for. Pronto, começa aí uma dificuldade enorme, uma discussão gigante junto de um processo para se definir se essa pessoa tem ou não tem direito àquilo que foi amealhado lá na união estável. Entendo eu que sim, tem esse direito. Não há dúvida de que essa pessoa, mais cedo ou mais tarde, se fizer uma prova razoável no processo, vai conseguir amealhar aquilo que a pessoa que faleceu construiu junto com ela, o patrimônio. Agora, essa prova, essa prova é que ela precisa ser muito razoável. É essa prova que é a que ela se depara num processo judicial dessa natureza. Ou seja, aquela pessoa que foi companheira na concomitância de um casamento, então eu estou falando união estável e casamento ao mesmo tempo, aquela pessoa que foi a companheira ali, homem ou mulher, para poder fazer jus a receber o que é a sua ameação, se tiver filhos para a herança dos filhos e participar na herança, se for o caso, lá com aquela pessoa, vai ter que fazer uma prova bastante razoável da existência da união estável. Imaginem para vocês, não deve ser fácil, não é fácil, porque a pessoa tem uma família toda constituída no Estado, provavelmente um Estado onde primeiro constitui família, onde é a principal fonte do negócio da pessoa, etc. E no outro Estado, ou em dois outros Estados, tem outra situação como essa, onde nem tudo era feito por lá. Era uma filial, era uma coisa de menos frequência, mas tinha uma razoável frequência. E a prova de que nessa frequência, nesse lugar, ele também exposava aquela pessoa como alguém que estava constituindo família. Muitas vezes essa pessoa nem sabe que ele tinha família em outro Estado, achava ser ela a família. Enfim, essa prova é um pouco difícil, mas ela é suficientemente possível de ser feita, é bem razoável que você consiga fazê-la, apesar de ser difícil. E, além disso, é a prova de que o amealhar de bens adveio também de uma, vamos dizer assim, de uma situação em que aquela pessoa abdicou muitas vezes de trabalhar para poder manter aquela casa, de cuidar dos filhos que foram havidos na união estável e não no casamento. E assim vai. São provas muito, muito perspicazes, em tanto quanto é um pouco mais difícil de fazer, mas é possível fazer. Via testemunha, prova de testemunha aí é muito razoável. É possível fazer através da demonstração de documentos, viagens constantes, jantares, nota fiscal de jantar todo dia, cartão de crédito que pagava isso e aquilo, viagens juntos, muitas vezes. Enfim, toda uma celeuma de problemas que são resolvidos com uma prova como essa. Feito isso, fatalmente, é muito difícil que não ocorra a declaração da união estável como existente e os efeitos jurídicos disso, dentre eles, dividir os bens, todos amelhados a partir do início da união estável. Ainda assim, é preciso discutir e é preciso ter muito cuidado que na união estável há toda uma predisposição, acho eu, né? Penso eu, uma predisposição a achar que aquilo é um tanto menos, menos aceitável, né? Principalmente na concomitância do casamento, como uma instituição que gere tais efeitos, né? Ainda que hoje seja uma coisa prevista em lei e constitucionalmente abarcado, né? Então, isso precisa ser ainda um pouco vencido. Dá para sentir ainda que existe esse pequeno ranço ainda dessa dificuldade, não é? Não estou falando da união estável que não se refira a esse instituto legal do direito de família. Estou falando da união estável em si. Aquela situação da amante ou uma mera namorada ou coisa que valha, não está sendo abarcada por isso. Mas existe ainda um pesozinho que se faz, isso no meu sentir, em relação ao casamento como uma coisa muito mais rígida e sólida para que isso seja melhor reconhecido do que com o inestável. Mas isso está equivocado. A lei já fez equiparação, a justiça já fez equiparação, não adianta, vai ser assim. É preciso, no meu sentido, tomar muito cuidado com qualquer tipo de relacionamento que se refira a essas situações para se conscientizar do que seriam os efeitos jurídicos de uma união estável. Nem se prejudica, não prejudica ninguém e se tiver filhos, não prejudica no futuro os filhos. Uma última situação que a gente pode encontrar quando se refere à união estável, e isso precisa ser bem delineado, é quando o... e aí já indo para a conclusão dessa parte, é quando o... se discute muito dentro da união estável a violência. Hoje em dia, principalmente a violência contra a mulher, não só contra crianças, a gente serve contra a mulher. Os efeitos aí, é crime do mesmo jeito, não é porque ele estava no união estável que pode mesmo, que pode mais, não tem nada disso, é crime do mesmo jeito. Maria da PEN, senhor da pessoa, se for contra a mulher, enfim, as violências são as mesmas, as circunstâncias são as mesmas e o desiderato jurídico é o mesmo. Vai ter que haver toda uma... Pode ir para a delegacia, se houver violência, pode ir onde for, mas a proteção é a mesma. Bom, evidentemente, toda essa situação de dissolução, que a gente começou todo esse assunto pela dissolução da união estável, como se faz, né? Ela precisa ser cuidada, né? Quer dizer, se chegar até ao ponto de haver esse tipo de situação em que há violência doméstica contra a mulher, ou qualquer outro tipo de violência, porque também pode haver violência da mulher para com o homem, né? E principalmente contra as crianças, isso também tudo é protegido pelo Estado. Não há dúvida de que não se pode compactuar com isso, imagina, de jeito nenhum, não é? Então, também é motivo para que a união estável seja desfeita, situações como essa. É motivo para que a união estável seja desfeita, como acontece no divórcio, o simples fato de não quererem viver mais juntos, né? Mas não adianta, vai ter que se respeitar todos os efeitos que se tem do divórcio para a união estável, né? Principalmente aqueles em relação às crianças, né? Em relação a alimentos, seja para quem for, seja para as crianças, ou seja, os alimentos sejam para o companheiro ou ex-companheira, ou ex-companheiro. Mas o importante é que se compreenda a necessidade e a viabilidade da chegada, né? De todo o conglomerado de situações jurídicas existentes para o casamento, para a união estável. Ela hoje é regrada, como é regrado um casamento e o que falta na lei, a jurisprudência complementa. O assunto, então, ele é muito interessante, né? São várias as hipóteses de possibilidade de solução da união estável, dentre todas elas, as mais comuns que a gente tem conhecimento, como a própria traição, a própria violência, ou mesmo de sabor, mesmo simples de sabor, não gostar mais, não querer continuar a convivência, enfim, perder a vontade de continuar naquela instituição familiar, aquele tipo de momento. e aí surgem enormes possibilidades de ser motivo para uma união estável ser dissolvida. Em face, portanto, de tamanha complexidade e toda essa discussão que tem em torno da união estável, vamos ver se existe alguma pergunta do nosso telespectador. Qual é a diferença entre a união estável e casamento? Pois é, hoje, eu costumo dizer o seguinte, a diferença é muito simples. Um tem uma proteção para a habilitação para o casamento. Quando você quer casar, você faz um processo no cartório, né? Que aquilo ali é um processo, até você chegar a um processo no sentido de existir uma burocracia para registro, né? E uma coisa oficial de acontecimentos para que aquilo valha como casamento, que a união estável não tem. Não tem. Simplesmente se pode começar uma união estável e ela não vai ser casamento, até não ser que convolem. Podem, no final, se os companheiros quiserem a união estável, transformar em casamento. Isso não é problema nenhum. Deve, se quiser. E na união estável, não. Não tem todos os proclamas para o casamento. Não tem um ato solene como tem o do casamento. O casamento, o ato solene, que eu me refiro, não é o da igreja, mas é o do cartório, aquele que se assina, que tem testemunha, que tem isso, que tem aquilo. Tem o juiz de paz, que vai lá e faz o casamento. Tem dizeres essenciais que precisam ser feitos naquele momento que o juiz de paz está falando. Aquilo tudo ali está exigido na lei, que ele fale. Não o discurso sobre a vida, nem nada, mas as coisas, os atos solenes que estão acontecendo ali são todos exigidos em lei, senão não vale o casamento. Juridicamente, você não está casado se o juiz de paz falhar. Então, pode ser prejudicada depois a validade desse casamento. Mas a união estável, a grande diferença é essa. O início dela acaba sendo o início da forma como as pessoas quiserem. Quer dizer, se a partir de amanhã alguém quiser se unir em união estável e viver, vai viver. Agora, os efeitos depois dessa concomitância, dessa contingência e a concomitância no casamento, se for o caso, vão ter os efeitos todos que nós estávamos falando aqui. Mas a grande diferença, acho que restou, foi só essa. O resto é muito semelhante na vivência com a lei, com o judicionado, com a justiça. É muito semelhante. Concluindo, então, a gente pode entender que essa parte da união estável, a gente pode resumir em poucas palavras, na verdade, ela é um casamento no sentido popular de se dizer, é igual um casamento no sentido popular de se dizer. Eu, juridicamente, já demonstrei as diferenças. Existem, claro, diferenças para se iniciar um relacionamento. A união estável, seja como for, ela tem a diferença de não ter, vamos dizer assim, o peso que o casamento pode gerar entre duas pessoas. Isso não é jurídico, isso é muito mais sensitivo, psicológico do que jurídico. Mas, de fato, ela é hoje uma instituição tal qual é o casamento, super, ultra, respeitada. É importante que, tanto lá como cá, se pode constituir pessoas do mesmo sexo, não tem problema nenhum. Não é mais impossível que pessoas do mesmo sexo sejam tidas em união estável. São. E, como eu costumo dizer, no fundo, a união estável é uma coisa que já existia há muito tempo. Não é de hoje, já existia há muito tempo. Foi uma oportunidade em que o legislador colheu aquele fato social e transformou em lei, principalmente a partir do Código Civil, onde foi tudo muito mais claro. Então, nos parece que, com isso, a gente consegue concluir toda essa parte da questão da união estável. Então, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado por esse tempo que estamos passando junto aqui. Encerramos agora a nossa quarta aula e convido todos para que participem da nossa quinta aula. Ficou com dúvida sobre a matéria? Então, mande um e-mail para nós. saberdireita.stf.jus.br E você também pode estudar pelo nosso canal na internet, tvjustiça.justiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri